Não, o pessoal tem que dar porrada em mim mesmo, que eu não vou ficar broxa pra agradar eleitor, o voto é problema de vocês, cada um faz o que bem entender com o teu voto, tá cheio de cara aí que é bonzinho pra cacete, todo mundo é bonzinho, ele é uma vítima da sociedade, coitado do encarcerado, coitado ao Supremo, 9 a 1, indenizar aquele coitadinho aqui, só porque ele praticou um latrocínio, coitado, matou um chefe de família, deixou uma mulher lá e alguns órfãos, que se explodam eles, né, ele tava dormindo com a cabeça no vaso sanitário, no Supremo Tribunal Federal, doi de raio pra ele, e a ação, né, tem repercussão geral, é feito pra todo mundo, todo mundo pode entrar na justiça agora, eles tão aprontando, sabe o que eles tão arrumando? não prender corruptos, que já que a cadeia tá cheia, não tem espaço pra todo mundo, entre deixar um pé de chinelo preso e um corrupto, vai deixar o pé de chinelo preso, pô, mostra que não alcança isso daí, se eu for candidato, eu vou fazer uma campanha pra não ter voto, que eu não vou agradar ninguém, o Brasil precisa de um cavalo de pau, pô, de comandar um frente pra retaguarda, vou chegar, não interessa, eu vou fazer a minha parte, e os covardes, que se preparem, como, marchar junto com a boiada, pro abatedouro, rapaz, ninguém tem pena de ninguém, rapaz, tem pena dos outros, cara, o cara tá defendendo você e tava pisando no pescoço da mãe em casa, é esse pessoal de direitos humanos, é isso, direitos humanos, ó, rosquinha pra vocês, tem que chegar lá um dia, vão ter que trabalhar, ó, rosquinha pra vocês, aquela rosquinha que vocês não gostam, você guarda aquela rosquinha daquele deputado que tá lá em Brasília, você guarda, aquela rosquinha você pode até gostar, mas zero de dinheiro pra vocês, zero. Deputado Jair Bolsonaro do PSC, perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fonte de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exemplo de Caxias, como vota? Pela nossa voz amada, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Vai emocionar, vem lá esse centro do Rio de Janeiro. Nós cansamos da esquerda, queremos um Brasil liberal, que deixe pra trás o comunismo e o socialismo. Eu quero um Brasil onde tenhamos um só povo, um país sem divisões de brancos, negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Eu quero um Brasil onde se respeite a família acima de tudo, que é a base da sociedade. Precisamos sim de um homem ou de uma mulher, que seja honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente. É esse o Brasil que eu quero para todos nós. E se essa for a vontade de Deus, eu tenho certeza que cumprirei essa missão ao lado do povo brasileiro. O único que pode romper essa barreira, o estágio, a máquina, o sistema é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Eu posso ser uma solução, sim. Afinal de contas, me acusam do quê? Do quê me acusam? É fascista, é nazista, é xenófobo, é feio. Vou me acusar do quê? É homofóbico, misógino e racista. E diz que o senhor, chamou o senhor de o Trump brasileiro. Sabendo que o Trump é para o senhor alguém que o senhor admira, eu gostaria de saber o que o senhor tem na sua opinião em comum com o presidente americano. Ele é uma pessoa, assim como eu, detesta o politicamente incorreto. Assim como eu, ele não quer controlar a arma dos Estados Unidos. Eu quero liberar as armas do Brasil para exatamente fazer com que o povo brasileiro possa ter segurança. Já que apenas o bandido está armado, o governo desarmou o cidadão de bem. O Trump, ele é contra o aborto. A Hillary, ela é favorável até o aborto tardio. E o Trump pensa no seu país, ok? Alguns aqui no Brasil estão criticando o Trump. Por que ele pensa isso? Ora, nós aqui temos que pensar no nosso Brasil. Nós temos que pensar em como progredir com as nossas próprias pernas e não com a perna dos outros. O que o Trump sofreu durante a campanha dele, as prévias, eu já vinha sofrendo há três anos aqui na mídia brasileira, tá? E ele venceu tudo isso aí. E está fazendo um excelente governo no seu país. Diminuiu a carga tributária, resgatou o emprego. O brasileiro que está lá, inclusive, está tendo orgulho. Eu tenho contato com o brasileiro, o que está acontecendo. Não podemos é continuar nessa social democracia aqui no Brasil. O que o senhor tem em comum com ele? O que diferiria? Não sei. Ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Ele defende a família, eu também defendo a família. O senhor está falando em Deus. O Trump é acudado em xenófobo? Eu também. O Trump diz lá que nação sem fronteira não é nação. E eu digo aqui. A casa lá é deles. Eu não sei porquê. Tanto a gente critica os Estados Unidos, quando ele fala que vai entrar, fica um putinho. Fica um putinho por quê? Chama a merda lá. Por que reclama quando ele fala que não vai entrar mais? Mas o senhor também dividiu muito a comunidade julgada, né? Muita gente a favor do senhor, muita gente criticando. Só na cabeça de vocês. Dizendo que o senhor tem... Só na cabeça de vocês. Apoia o neonazismo. Mas baseado no quê? Onde tem uma frase minha, um gesto meu, um rai rífero? Onde tem isso daí? Onde tem um gesto desse? Eu quero mandar um abraço para o Trump pela sua decisão de reconhecer Jerusalém, capital de Israel. Eu gosto do Trump. E isso pode perder voto? Paciência. Não vou perder a minha originalidade e a minha sinceridade. Eu acho que nós estamos vivendo é algo muito perigoso. E é perigoso porque surgem pessoas do tipo do Trump. Surge o Trump. Surge, eu diria, partidos e propostas de direita quase neofascistas que são... Extremamente perigosos. Vá de retro, satanás, Dilma e Lula. O senhor se considera fascista? Não. Muito pelo contrário. Eu acho que nem aqueles que me chamam de fascista na rua, de vez em quando, nem sabem o que é isso. Faço uma pergunta. A outra? A ditadura. Que ditadura? Eu acho que o Brasil tem uma chance agora, uma chance de mudar. Fascista, fascista, fascista é o cacete. É a sua mãe. Eu acredito na lei e na ordem. E esse aqui é o que me representa. É crise moral, é crise ética. É tudo quanto é crise, é com essa incompetente que está aí. Uma mulher que não consegue ligar uma frase com outra. A segunda questão é o surgimento da extrema-direita. A extrema-direita não surge como um raio no céu azul. Ela não é um raio no céu azul. A gente pode até ter subestimado a força da extrema-direita no Brasil. Mas ela já via, dormente. Porque eu acho que isso é que nem o novo. O novo. O que é o novo, hein? O novo. Essa, essa beleza do novo. Eu acho que o novo é que cada vez ocorre isso em relação a nós, humanos, que somos mortais. Prepotente, arrogante, incompetente, mau caráter, bandida, que diz que se orgulha seu passado, mas não permite que se crie uma comissão da verdade para discutir, inclusive, o passado dela, que é agora impor regras ao país, como se fossem democratas. Se se deu caso eu morrer hoje, aquele canalha que eu tenho pena do diabo, vocês vão congecionar o espaço aéreo de Havana para visitar aquele cadáver em sepulto. O que você, moral, tem para falar em democracia, nós falamos, não tem moral nenhuma. Democracia e liberdade. Tinha, sim, presidente, subtenente, Gonzaga, no período militar. Hoje nós vivemos presos dentro de casa, graças a esse governo que está aí, cada vez mais, ao permitir que essa escolha do mundo venha para cá, e por mais cedo ou mais tarde, a sua ditadura do proletariado. Não vão conseguir porque não vão ter apoio por lá, e nós vamos tirar vocês de lá pelas leis da democracia. O surgimento, claro, da extrema direita no Brasil com o senhor Bolsonaro, que é uma pessoa que defende, ele poderia defender a ditadura militar? Não sei, acho que não poderia num país que teve a ditadura que nós tivemos. Vai catar coquinho! Mentirosa, deslavada e covarde. Fala do teu governo, o governo mais corrupto da história do Brasil. Dilma Rousseff, não deve estar envergonhado assim, Bolsonaro, por ter roubado só 2 milhões e meio de dólares a casa do Ademar. Agora são bilhões da Petrobras, presidente do Conselho de Justiça, ministro da Liberia de Energia, chefe da Carte Civil, presidente da República, não sabe de nada. Um governo canalha, corrupto, imoral, ditatorial. Cria também aqui a questão voltada para as eleições da Unasul. Descobriu que a unha eletrônica é a garantia de se perpetuar no poder. Governo covarde, comunista e moral ladrão. Governo covarde, comunista e moral ladrão. Legenda Adriana Zanotto